Música Amiga Pâmela Maranhão, boa tarde. Olá, boa tarde. Pâmela, quer dizer que o River está de cara nova, né? Já dá para se sentir esse novo clima pelos reforços anunciados. É isso mesmo, né? Ontem a gente conheceu mais alguns jogadores que estão fazendo parte aí dessa nova roupagem do Poleiro do Galo. Falaram um pouquinho sobre essa terceira semana de atividades lá no CT Afrânio Nunes e, claro, a expectativa de estrear pelo clube visando a Série D. Vamos ver? Vamos conferir. Meu último clube foi o Horizonte. No ano passado consegui ser o artilheiro do Campeonato Cearense, Sub-20. E vim aqui para o River para somar, para conseguir esse tão sonhado acesso. Que eu possa ajudar de qualquer maneira aí. Pode ter certeza que dentro de campo não vai faltar vontade. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse tão sonhado acesso. Então, é uma satisfação imensa estar aqui no River. É um clube que eu conheço desde sempre. Desde criança eu acompanho. Sei da grandeza que tem, do peso que tem a camisa. E vocês podem ter certeza que eu vim aqui. Eu vim para ajudar vocês a conquistar todos os objetivos do clube. E pessoais também, né? Eu tenho fé em Deus que essa temporada aqui, que esse brasileiro aí, nós vamos conquistar tudo do que nós buscarmos. Feliz demais pelo meu primeiro semestre. Primeiro semestre não, que se a gente for olhar mesmo, o primeiro semestre nem acabou por conta dessa pandemia aí que teve. Que está acontecendo, né? Mas, graças a Deus, consegui colocar meu trabalho em prática. Vocês podem saber que dedicação, vontade e garra não vai faltar. E é isso. Eu estou junto com vocês aí até o fim. Prazer imenso. Prazer imenso. Nossa, que figura esse Bruno Menezes. O Bruno, que foi um dos jogadores que a gente acabou não tendo oportunidade, quem está acompanhando essa reformulação do River, não teve oportunidade de vê-lo em campo, lá em Salvador, na despedida pela Copa do Nordeste, que foi um dos atletas que testou positivo para coronavírus e acabou sendo liberado. O Bruno, que é uma das opções do professor Flávio Araújo ali no meio de campo, o River não está rindo aqui do Belezinha, foi pra fechar mesmo com chave de hora coletiva. O Emanuel, que já é uma opção bem mais nova, né? Um jogador jovem, deu pra perceber pela fala dele aí com relação ao currículo, foi um jogador que se destacou no campeonato cearense aí no comecinho da temporada. O River, que como eu citei antes, terceira semana já de treinos lá no Poleiro do Galo e se prepara para os primeiros jogos amistosos. Já era pra acontecer um nesse final de semana, o professor Flávio Araújo acabou apitando por esperar mais alguns dias. Os adversários devem ser os vizinhos estados aí do Maranhão ou do Ceará, times aí desses dois estados vizinhos, porque a gente lembra aquele velho amistoso com time amador, está descartado porque existem agora os protocolos que têm que ser seguidos e todo mundo tem que estar testado. Então, fica muito mais interessante para o clube realmente se testar diante de um time profissional para diminuir os riscos. Você falou uma semana atrás, Pâmela, sobre a questão do efeito dominó. Nós tínhamos aqui o River se preparando para a retomada dos seus treinos presenciais, buscando aqui liberações para treinar em sua casa, mas o Autos também já está definindo o local de treino. É, conseguiu aí resolver esse quebra-cabeça, o Autos que estava correndo atrás desse local para poder realizar suas atividades em Teresina alguns dias e ontem bateu o martelo, o CT do Piauí, no caso o Enxuga Rato, vai estar cedendo a sua casa para poder fazer com que a equipe do Autos faça sua preparação até a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. A apresentação do Autos que acontece no dia 25 de agosto, que no caso é uma terça-feira, até lá o time está se organizando para poder trazer todos os atletas de volta aqui ao estado do Piauí, se organizar com relação a essa parte de testes. O técnico da equipe, o professor Fernando Tonê, já falou um pouquinho sobre esses dias que ele vai perder, porque lembrando, o Autos estreia já na Série D. Dia 20 de setembro, a equipe vai estar enfrentando a equipe do São Raimundo de Roraima e perdeu um pouquinho de dias de preparação dentro do planejamento do Tonê. Ele queria 30 dias, vão ter somente 25 dias, vão ter que fazer essa adaptação depois de quase 5 meses sem treinamento, sem jogos, vai ser uma missão e tanto. Pâmela, obrigado, viu? De nada. Boa tarde para você. Está na rede.